Olá, bom dia, pessoal, povo do canal aí, Josenias, vídeos e filmagens. Gente, eu quero abordar um assunto hoje muito sério, certo? Não estou nem usando fundo musical nem nada. Eu vou estar postando um vídeo aí que eu baixei para vocês verem a gravidade, como o negócio é sério. Nós estamos vivenciando os últimos dias e nesses últimos dias, se você não tiver Bíblia, se você não estudar, se você não buscar a verdadeira profecia dentro da Palavra de Deus, você vai acabar sendo enganado por falsos profetas, falsos cristos. Quando eu me refiro a falsos profetas, eu me refiro a pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, que não têm compromisso com a verdade e elas vivem de qualquer maneira, certo? Eu vou estar mostrando um pouco de um vídeo que eu baixei para vocês. Isso não é mentira, isso é a pura realidade, certo? Agora, se você achar que é mentira, é problema seu, certo? Vou estar agora mostrando esse vídeo. Vou estar mostrando aí um pouco o que é que esse Exu Caveira, do inferno. Ele fala, é oito minutos, mas eu vou deixar em três para você entender bem direitinho. Como é que ele atua nas igrejas pentecostais? Como é que ele entra, certo? Segundo ele, é um anjo de luz. Então, preste atenção. Depois desse vídeo que você assistir, eu vou estar trazendo aqui para você uma revelação de dentro da Bíblia. Não a revelação da mente, da carne, mas aquilo que Jesus já tinha previsto aí para os dias atuais. Eu quero falar, abordar esse tema hoje, né? Estou com o microfone aqui de lapela, para que o som saia bem legal, para que você entenda bem entendido. Por favor, preste atenção nesse vídeo, porque você vai conhecer uma árvore pelos seus frutos. Então, preste atenção nesse vídeo. Não saia desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se inscreva no canal. Deixe seu like, certo? Vamos ajudar as pessoas que estão pensando uma coisa completamente e a outra. Deus não é um Deus que está falando todo dia na mente. Já faz isso, faz aquilo. Eu já vi pessoas fazerem isso e acabam hoje tendo desviado. O que Deus fala todo dia? Então, usa a Bíblia, a palavra. Com certeza, a verdade, a verdade vos libertará. Então, eu vou mostrar esse vídeo para você. Deixar esse vídeo para você. Assista até o final. Daqui a pouco eu vou te mostrar algumas coisas sobre o que a Bíblia fala sobre isso aí. Vamos para o vídeo. Veja até o final. E como o Exu se apresenta? De qualquer forma. De qualquer jeito. Exu, nem Exu, nem entidade nenhuma tem jeito específico para se apresentar. Exu pode se apresentar de qualquer forma. Seja com cartola, capa, ou seja assim. O Exu pode se apresentar como animal? Pode. O Exu pode se apresentar como uma pessoa qualquer? Pode. Isso vai depender da necessidade de quem está precisando ouvir a mensagem de Exu. Então, Exu vai se apresentar até às vezes como anjo. Para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Exu, mas acreditam no anjo. Porque muitas das vezes é assim. Aquele povo que grita aleluia. Não tem aquele povo que grita aleluia, que é o povo dos tempos lá. Aquele povo não acredita em Exu. Aquele povo acha que Exu é o demônio. Você acha que Exu deixa de ajudar eles? Não, Exu continua ajudando. Só que aí o Exu não pode chegar lá se apresentando, falando que é... Ah, eu sou o Exu capa preto, eu vim te ajudar. Eles vão fazer o quê? Sai, demônio. Sai, capeta. Vão começar a falar um tanto. Então, o que é que eu faço? Eu chego lá e falo que eu sou Espírito Santo. Ah, mas seu capi, isso aí não é blasfêmia, não. Blasfêmia do quê? Se eu tô auxiliando. Se eu tô ajudando. Então, o Exu pode dar vários nomes. O Exu pode se apresentar de várias formas. No intuito de auxiliar aqueles que precisa. Ah, mas eu vi um animal, o Exu, no meio da estrada. Eu acho que era tu. Se foi necessário pra tu. Então, era Exu. Ah, Exu, eu vi um bicho muito feio. Se tu acredita que Exu é dessa forma, então for o Exu. Exu não tem forma mesmo. Nenhum espírito tem. Nenhum espírito tem forma. Nem quimba. Tem forma. Espírito é luz. Então ele pode se manifestar de várias formas. Onde tem energia, um espírito se manifesta. Seja um edunquinho, um bicho até mesmo o Orixá. Ok, gente. Voltando mais uma vez. Gente, vocês viram aí o que é que uma pessoa que serve aos Exus, que serve aos espíritos, manifesta com Exu. Exu, acho que é Exu capa preta, ou é Exu isso daí, eu me esqueci agora. É, Exu caveira, né? Gente, olha o que é que ele diz. Que ele ajuda os cristãos. Só que ele falou, gente, que se ele chegar em uma igreja evangélica, como Exu, vão querer expulsar ele e tal, porque, segundo ele, ele acha que as pessoas vão pensar que ele é o quê? É uma entidade do mal. Só que ele é um espírito, gente, de luz. Eu não estou falando que eu acredito nisso. Eu acredito na Bíblia. Só que Exu, ele acabou de dizer, ajuda muitos cristãos, que ele se passa por o Espírito Santo. Então, ele realiza cura, ele realiza revelação, milagre, prodígios e maravilhas. Ele fala línguas estranhas, tá entendendo? Por que, gente, isso? Porque Exu é uma entidade maligna, é uma entidade que tem, que pode se, ela pode tomar a mente de uma pessoa até cristã, de uma pessoa que se diz que busca a Deus e que conhece a verdade, de uma pessoa que prega, que profetiza, que ora e tal. Só que ele diz que, você vai ver no vídeo aí que ele falou, que ele não vai chegar dentro de um templo, né, que nem Exu, se apresentando que nem Exu. Ele vai chegar imitando o Espírito Santo. Até porque esse vídeo é muito longo, é oito minutos, eu deixei só uns três minutos e pouco, a parte mais importante. Mas no começo desse vídeo, gente, Exu, ele vai dizer que as crianças, né, ele chama Capetinha, né, que as crianças já nascem, já tem um Exu ali na vida daquela criança, já tem um Espírito na vida daquela criança. Gente, esse vídeo é muito polêmico, eu tô gravando aqui com o microfone lapela, pra que não saia outras vozes, pra que você entenda, certo? Tô gravando com o microfone. Gente, é muito sinistro esse vídeo, e eu queria que você compartilhasse esse vídeo pra muitas pessoas, porque existem hoje milhões e milhões de igrejas pentecostais que pensam em quê? Em dinheiro, em prostituição, em adivinhação, em revelação mentirosa, em línguas estranhas, que não vêm de Deus, vêm dos Exus, né, certas revelações não vêm de Deus, vêm dos Exus, até porque quando a revelação é de Deus, algo acontece. Quando Deus revela uma coisa, ali é quebrado, certo? Então, gente, existem vídeos que a gente vê que nos edificam, né, existem vídeos que a gente vai começar a meditar, meu Deus, tem alguma coisa errada nisso daqui. Então, gente, eu preparei aqui pra vocês, eu quero que vocês fiquem comigo até o fim, que esse vídeo aqui vai ser uns 10 a 15 minutos. Olha o que Exu falou aí, usando esse cavalo dele, porque lá no Espiritismo, lá na Macumba, é cavalo, certo? Usando essa criatura aí, olha o que Exu disse, naqueles templos religiosos onde o pessoal clama, ele vai lá, certo? Só que ele não vai que nem Exu, ele vai que nem Espírito Santo. Então, as pessoas não têm o discernimento do Espírito, as pessoas não têm a interpretação das línguas, as pessoas não têm visão de nada e acham que tudo é o Espírito Santo. Mas, quando uma pessoa tem amor, ela perdoa, ela recebe pancada na cara e ela não revida, certo? Quando uma pessoa, ela faz o bem, quando a pessoa, ela tá ali, ela pode escutar o que escutar, mas ela não revida. Quando essa pessoa faz o que Jesus diz, orai pelos inimigos, faze o bem que vos persegue. Então, quando essa pessoa tem o amor de Deus, os frutos do Espírito na vida dela, então, o Exu não tem autoridade sobre a vida dessa pessoa. Mas, automaticamente, quando essa pessoa tá em alguma dessas falhas, e outras falhas também que a gente tem, se a gente não tapar o buraco, se a gente não fechar a brecha, com certeza, o Espírito Santo, ele não tem como estar manifesto na vida de uma pessoa que não tá com a vida regada diante de Deus, que não tá com a vida da forma que Deus tem. Deus não pode trabalhar na vida de uma pessoa, sim. E eu queria deixar pra vocês aqui ver, que Jesus disse algo em Mateus 24, ele falou assim, ó. Olha só o que Jesus falou em Mateus 24. Eu quero que vocês meditem agora, certo? Em Mateus 24. Abra sua Bíblia em Mateus 24, certo? Que vai dizer assim, ó. Olha só. Eu vou ler o versículo 4, e depois eu vou ler outro versículo pra vocês, certo? Diz assim. E Jesus respondendo, disse-lhe, Acatelaibus que ninguém vos engane, porque muitos iriam em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Já começa por aí. Então, todo cuidado é pouco. Por quê? Porque muitos iriam no nome de Jesus, enganando a muitos. Tem muitas pessoas enganadas com falsas revelações, com falsas profecias, com falsas promessas. Tem muitas pessoas enganadas. Então, todo cuidado é pouco. Então, vocês viram aí que o negócio é sinistro. O negócio não é brincadeira, meus irmãos. Então, quanto mais a pessoa meditar nas santas escrituras, escutar o que Deus está falando, pedir discernimento ao Espírito Santo, melhor ainda. Porque a verdadeira profecia, ela ainda continua sendo a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda continua sendo a verdadeira profecia. Agora, nenhuma profecia de homem, ela pode, eu posso dizer, nenhuma profecia de homem, ela pode ser igual ou mais do que a palavra de Deus. Então, vocês viram que Jesus manda a gente vigiar, né? Porque viriam os falsos mentes. Viriam as falsas pessoas que não são aquelas pessoas que têm o amor de Deus, que têm o Espírito Santo, mas que têm esse tipo de coisa aí que vocês acabaram de ver. Então, todo cuidado é pouco, porque o tanto de pessoas que têm aí achando que é o Espírito Santo que está usando elas e não são, irmãos, é demais. E ele faz cair fogo do céu, se for possível, ele faz cair fogo do céu à vista dos homens. Então, eu quero dizer para vocês, eu estava com uma passagem aqui que Jesus também, ele falou, pronto, achei. Mateus 24 e 24, olha, 24 e 24. Ele vai dizer assim, ó. É forte, escute. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escuridos. Essa passagem é a passagem-chave que eu deixo. Mateus 24 e 24. Vai surgir falsos profetas que vão fazer falsos sinais, falsos prodígios, falsas maravilhas que, se possível, enganariam até os escuridos. Os falsos. É Deus que está na vida dos falsos? Não. São essas entidades. Essa entidade que acabou de falar. O Exu. Gente, eu já presenciei pessoas falando língua, pulando. Pastores jogando óleo. Pessoas se trementando, caindo a réca de pessoas. E pastor fala, isso daqui quando se levantar vai ser diferente. Não se expõe quando começar a pregar. E essas pessoas, eu estou falando de uma maioria de jovens. Hoje, tudo desviado, tudo distanciado do Evangelho. Tudo caído. Está entendendo? Então, eu acredito na minha concepção, gente, que quando o Espírito Santo está dentro de mim, dentro da tua vida, você não tem mágoa, você não tem raiva. A sua velha natureza adâmica, ela é crucificada, ela é morta, porque já não vivo eu, Paulo disse assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, de maneira nenhuma você vai ver na Bíblia, Cristo se zangando com ninguém. Você vai ver Cristo exortando. Cristo chega ali no... As pessoas usam aquela passagem para dizer que Jesus chegou lá no templo, pegou o chicote de azarroga e meteu a linha e cirou. Jesus não cirou. Jesus se revoltou com o que estava fazendo na casa do pai dele. A minha casa será chamada casa de oração, não corrigir de ladrão. Jesus usou de autoridade. Jesus não cirou. E as pessoas pegam esse texto para ter argumento, para alimentar aquilo que elas estão fazendo. Então, se eu e você, se nós não nascermos de novo, queridos, entenda, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E Satanás, ele é o maior imitador de Deus. Porque quando ele cai dos céus para a terra, o que é que acontece? Ai daqueles que habitam na terra, porque o inimigo sabe que já lhe resta pouco tempo. Então, se ele vai tentar, ele vai fazer de tudo para enganar. E Satanás, ele é um dos maiores imitadores de Deus. Ele engana você, dizendo que é o fulano que morreu, é aquela pessoa que morreu, que está querendo o Pai Nosso, que está querendo isso, está querendo aquilo, a fim de você acreditar. Então, tanto ele se transforma em uma pessoa que já partiu dessa praia melhor, ou para o paraíso, ou para o lugar de tormento, que não tem como vir aqui. Tanto ele engana nessa área, se materializando, porque o Yeshua falou que ele se materializa se for possível, certo? Ele, desde que a criança nasce, ele já fica acompanhando a criança. Então, é oração, é jejum. A gente não faz isso. Estamos sendo iludidos por esse aparelho chamado celular, televisão, tablet, não sei mais o quê. Então, a glória de Deus está saindo das nossas vidas. Aos poucos, a glória está saindo. E a ponto de os espíritos enganadores enganar, ah, Deus vai fazer isso, Deus está dizendo que vai fazer aquilo. O que tem no Facebook de pessoas, levando profecia e tal, que Deus está vendo tudo, Deus falou o nome, Deus está falando na casa, Deus está falando na rua, cuidado, cuidado, todo cuidado é pouco. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas unicamente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, queridos. Todo cuidado é pouco, porque vocês acabaram de ver aí, nesse vídeo, o que Yeshua fala. Aí você pode até desconsiderar, ah, mas isso é o Pai da mentira. Tenha cuidado. Eu estou falando com base bíblica, eu estou mostrando dentro da Bíblia o que Jesus diz, o que poderia acontecer. O anticristo, ele vem se passando por Cristo. O anticristo quer resolver a tua situação, o teu problema, certo? Às vezes a gente está em uma vida que não está agradando a Deus, e vem alguém ali usado, não pelo Espírito Santo, mas alguém usado pelo Exu, se passando pelo Espírito Santo, vai dizer, ah, Deus sabe que você é uma pessoa de Deus, você está passando isso, mas Deus vai te ajudar, Deus está mandando dizer que a porta vai abrir, você começa a chorar emocionado, isso nunca vai acontecer, porque se eu estou no pecado, se você está no pecado, Deus não se agradece, quer que nós venhamos tapar as brechas. Certo que a gente peca todo dia, quem aqui não peca? Quem tivesse pecado pode atirar a primeira pedra, todo mundo peca. Só que o Espírito Santo, quando ele vem em nossas vidas, ele nos convence do pecado e da condenação dos juízes, e tem muitas vezes que nós não estamos convencidos pelo Espírito Santo, não estamos convertidos pelo Espírito Santo. E aí nós precisamos trabalhar em cima daquilo que ainda está faltando em nossas vidas, para que o Espírito Santo possa habitar em nós, possa nos direcionar em toda a verdade, porque no momento que a gente se direciona só, a gente está correndo o perigo de ser devorado, nós estamos correndo o perigo de ser atacado, nós estamos correndo o perigo de sermos enganados, porque quando você está com o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, a sua vida é diferente. Pecado não é só uma pessoa que trai, pecado não é só uma pessoa que prostitui, não. Pecado também é aquela pessoa que tem um coração, porque de dentro do coração, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, de dentro do coração procede o pensamento de adultério, o pensamento disso, disso, aquilo. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? A gente primeiro tem que santificar dentro, depois fora. Se não santificar logo é dentro, fora não adianta santificar, porque Deus conhece todas as coisas. E os demônios estão aí, vocês viram aí essa matéria aí. O que que a gente falou, como é que ele faz para chegar nas igrejas tempos pentecostais, nos tempos pentecostais? Ele não vai chegar como Exuê, ele vai chegar como Espírito Santo, revelando, profetizando, onde alguém, e dizendo que está com aquela pessoa, e que aquela pessoa não tema, e ele usa a Bíblia para enganar. E aquela pessoa acha que é Deus, e não é Deus. Então, pois tem muitas pessoas que estão aí no mundo, tem muitas pessoas que estão desmateladas de qualquer jeito, e por aí vai, e deixa para lá, e continua. Só que eu e você estamos em vida. Quando nós fazemos um exame de consciência, é muito importante isso, nas nossas vidas. Então, se eu quero deixar essa reflexão para você, essa mensagem, que você possa ouvir essa mensagem, compartilhar esse vídeo, vou estar deixando esse ouvido, essa entrevista todo dia no meu canal, sei que talvez algumas pessoas não vão gostar, mas eu quero que vocês vejam esse vídeo lá no meu canal. Estou postando também esse vídeo agora no meu canal. Então, que Deus abençoe vocês, vou fazer a edição agora, e vou jogar aí para vocês no canal. Fique até o final, e assista tudo, e compartilhe. Amém? E aí 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 E aí